O Ministério da Saúde começou hoje a vacinação contra o sarampo em jovens de 20 a 29 anos que não estão com a caderneta em dia. A campanha vai até o dia 30 de novembro. Bruna, de 21 anos, foi ao posto de saúde saber se precisava tomar a segunda dose do sarampo. O irmão dela está com sintomas da doença. Como a gente mora na mesma casa, tem um convívio diário, eles falaram que a gente deveria se vacinar o mais rápido possível para realmente prevenir isso. A Bruna não precisou tomar a vacina, mas o cuidado que ela teve deve ser estendido aos jovens na nova etapa da campanha do Ministério da Saúde. A meta é vacinar pelo menos 9 milhões de pessoas contra o sarampo. Mas atenção, as gestantes não podem se vacinar. O público-alvo desta segunda etapa da campanha são os jovens adultos com idade entre 20 e 29 anos. Mas quem tem entre 30 e 49 anos e ainda não se vacinou, deve tomar a dose de reforço. E eu estou nesse grupo. Vamos lá, Alessandra. Nem dói nada. Essa faixa etária que está sendo responsável pela cadeia de transmissão. Nós precisamos interromper a cadeia de transmissão. Os principais sintomas do sarampo são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. Em 2019, o país teve 10.429 casos de sarampo confirmados, 30% deles em jovens de 20 a 29 anos. 14 pessoas morreram por conta da doença. Ao todo, o Ministério da Saúde vai enviar aos estados 11 milhões e 300 mil doses extras da vacina triplice viral, que além do sarampo, também protege contra cachumba e rubeula. É a maior aquisição de doses de vacina contra sarampo dos últimos anos, então não tem falta de vacina em nenhuma sala de vacina no Brasil.